Quem é o senhor? É o corralho. Ai, sou eu, pá, foda-se! Domingos Charuto chegou aqui, despediu-se e passou... Disse que eu e a Silvia ficávamos encarregos de empresa. Perceber com quem é que podemos ou não contar para tentar fazer com que a Weasel finalmente se mantenha estável. Podentes ficar dentro da Weasel se... Estava para me despedir, por acaso. Pronto, e as coisas já não me sinto feliz aqui. Eu hoje fui abrir um projeto, foi aceito já. Vou abrir uma rádio e um canal de televisão. Meu amigo tem cá vindo comer. Estás a falar daquela pessoa que nunca mais sequer vi. Nem falei, está bloqueado, portanto, nem conseguimos falar. Barbie. Olá. Então? Tudo bem? Eu vou de acontecer a coisa mais traumatizante da minha vida. Ai, não me digas. Então? Conheces o Easy, não conheces? Ele tentou-me beijar. O Easy tentou-te beijar? Acabei de sair da casa da Barbie e fizemos sexo. Bem, estou de saída, com licença. Tô na minha linha, até logo. Tchau, tchau. Bom quê? Não percebi. Move. Flex. Oh Eva, vou casar contigo de uma forma impressionada. Mas já tivemos essa conversa. Eva. Eva, desculpa lá, este rapaz está a abusar. Ainda agora recebi um telefonema que tu tentaste beijar a Barbie à força e agora vai já atrás de mim, ali até com ela e vai já pedir desculpa. Anda, opa, monta aqui na moto, faz favor. Não és maluco? Não. És maluco? Entra aí na moto, Eva, desculpa lá. Não tem culpa dela me beijar. Entra aqui na moto que ela está ali à espera. Bora. Entra aí. Vamos ficá-la. Vamos ficá-la. Oh Eva, ele tem que aprender a ser homenzinho. Entra aí na moto, faz favor. O que é? Entra aqui na moto, faz favor. Entra? Mas qual é a porta? É aqui, abre aí a porta. Anda, sobe. Ok, vamos! Até já, Eva, desculpa lá. Está aqui para pedir desculpa, vá. Para, o que é que se passou? Barbie! Oi, oi. Então? Então o que é que este rapaz fez? Então? Tentou-me beijar. Então não, beijámos. Não, eu não te beijei, de certeza. Ah, beijaste? Tu beijaste o Barbie? Eu não beijei. Tu beijaste o Barbie? Tu beijaste alguma vez na vida? Tu levaste-me para a tua casa? Puseste-me na tua cama? Ai, ai, ai. Tipo-se a roupa? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Barbie, esquece-me. Tive um poema, tu disseste que eu era incrível. E depois aproximaste-me e beijámos. Barbie, esquece-me. O que é que estás a dizer? Isto é ele. Esquece-me, porquê? Até tu andas a comer outro. Até mesmo sou algo manso. Foda-se. Por amor de Deus, oh, Elder. Menos. Tu tinhas namorado? Vaste-me para a tua casa? Não sei se não tem que ir para a tua casa. Não sei se não é. O que é que é que é a vergonha? Barbie, não é? Que drama. Foda-se, oh, Barbie. Estou a chamar-me da Ken. Foda-se, oh, Barbie. O que é? Tu acreditas no que quiseres? O que é que é que quiseres? Foda-se. Ah, foda-se. Pronto, está bem. Olha, tchau então. Ai, é que a vergonha mais grande. Espera aí. É que vamos subir os quatro. Vamos à casa dela. Mas vocês precisam de ter calma. Antes de tudo, não é? Bora, vamos subir. Subam comigo. Vamos voltar. Para dar a fechar o carro, devemos conversar todos. O que é que estás aqui a fazer? Deixaste a porta aberta. Isto vai ser esclarecido aqui. Bem, vamos tirar isto a limpo. Ah, tu estás aí com um médico e esquece-me não sei o quê. Esta casa é tua. Só mas se já estiveste aqui. Ah, enfim. Tens de arranjar uma mulher muda e sem olhos. Mas tu andas com ela, patrão. Não soubeste dizer. Foda-se. Casa esta. Ele já estive aqui. Espera aí. Não vou deixar ela lá fora. E anda cá, anda cá. Tu vai... Ah, não soubeste dizer. Aposto que foi que é mentira o que estás a dizer, não é? Mas tu vais afirmar sempre, sempre, sempre. Que eu vou mentir. Não, mas eu vou mentir. Eu vou mentir. Porque abrimos um champanhe. Esta casa não é da Harley, malta. É igual o MLO ao interior. Mas não era aqui. Ah, Izzy, por amor de Deus, estou-me a passar contigo. Oi? Fogo! A sério? Nesta cidade só sabe inventar coisas sobre mim. A sério? Já bastava a Silvia, agora também és tu. Ah, chega, não. É assim. Pelo que eu estou aqui a ver, eu... Vocês praticaram o coitamento mesmo. Ou então esclareçam o que aconteceu aqui. Não praticámos merda nenhuma. Não, agora vais contar mesmo. Conta lá que é tudo o que se passou aqui, então. Ele está desesperado por perder a virgindade. E eu já lhe disse 1500 vezes que eu não o vou fazer com ele porque eu não o quero. Sim, sim. Porque eu já disse que se tivesse que fazer algo com alguém... Não conta a história, conta o que aconteceu aqui. Mas calma, deixa... Posso falar ou não? Não, não estás a falar com a Silvia. Já lhe disse 1500 vezes que não ia fazer nada com ele porque eu não o amo. Eu só pratico essas coisas com pessoas que eu amo. Ou de final. Pronto. E nunca o ia beijar também. E ele é que tentou beijar-me 5 vezes. Não, não nos beijámos. Não, não nos beijámos. Não, não nos beijámos, Izzy. E esta última foi mesmo nos lábios. E se tiveres câmaras, sabes que é verdade. Vamos ver as câmaras. Esta casa é tua. Tu tens câmaras. Eu ouvi há bocadinho. Tu sabes que eu tive aqui. Viva aqui, mas a casa não é minha. Mas sabes... Diz? Não, sabes onde é que estão as câmaras da casa. Só tem uma lá fora. Quer dizer que este gajo nunca tinha pinado. E tu fizeste o favor de ensinar como é. Eu não lhe ensinei merda nenhuma, Hélder. Foda-se. Eu quando me vi, eu não tinha entrado ainda. Ah, ao menos isso. What the fuck? Tu cagaste as calças. O outro dia era LFDS do Vanilla. Tu cagaste as calças. Não, fizeste um striptease à minha frente. Ele depois saiu em cima da mesa e começou a fazer um striptease Não, no outro dia Fizeste-me a mim e eu vi-me Não sei, mas eu só estava a trabalhar Por amor de Deus Estás bem? Tu namoras? Ainda não Tu és a antiga namorada do Doen, não é? Sim Que pena Sinto muito os meus sentimentos Obrigada Pronto, porque se estivesse Agora também é chato, mas se não faz isso aqui Um dois para dois Balizas pequenas Por amor de Deus, olha, podem sair todos da minha casa Foda-se Eu é que sou lesado e agora ainda tenho que sair Olha, é só acreditar que não acredita Está calado Está calado Deu-me palmadas no rabo É quando eu dançava Olha lá, ouçam-me lá agora Com atenção, se fecha bolas Tem que se controlar Parem de borrar, pelo amor de Deus Uns cogotos que ninguém percebe nada Ainda tenho a mão dela marcada no rabo Quais ver, Alder? Olha aqui, teve uma dana Algadas no rabo Olha aqui Tira os calços Ainda tenho aqui a mãozinha dela Olha aqui Oh meu Deus Olha ali a base da mão Olha Oh meu Deus Olha Aham 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 Fala agora Vem, as cenas são três para três Estás-nos interrompendo alguma cozeninha O que está a passar com você? Pois Eu nem sei o que é que eu estou aqui a fazer É não Eu puxei a pãe Volta Eu vou contar a história Pelos vistos Aham, já que ninguém vai embora eu vou Pelos vistos O... Não, espera aí Espera aí Que eu vim aqui para falar contigo a Barbie Quer dizer Eu vim ter com a Barbie Que ela queria falar comigo E então Então eu estou a contar a história Ela vai embora Olha foda-se para vocês Olha a merda Oh foda-se O que é que é aqui esta casa? Então quer dizer Eu chego aqui para falar com a Barbie E ela beijou E teve a pinar com ele O quê? Com ele? Olha afinal é um bom jeito Pois sou a bom gente Claro Eu juro para todas as pessoas que eu amo nesta vida Que morressem agora Que tudo o que acontece é verdade Ah Este gajo é mesmo boa gente Afinal meu Viste que o gajo tem foda-se uma rapariga Vinha cá ele para a pinar E para nascer tu Foda-se Pocá Ele jurou que as pessoas morriam Ele disse que as pessoas morriam Que ele gostasse Se a história fosse mentira Eu não gosto de ti Não gostas? Filha de uma puta Não Conheço-se o respeito por uma gente Que história é essa? Foda-se Ai caralho É maldito É maldito A pura É maldito É maldito Ela disparou, acertou-me Ela acertou-me no peito Ela acertou-me na ponteira Ela não disparou, ela não disparou Ela não disparou, eu juro por tudo Ela acertou-me aqui Onde? Aqui no peito Estou ficando sem arma Deita-te, deita-te na cama, por favor Deita-te na cama Ai, é melhor Estou nervoso Ela não disparou-me, eu estou-me tão nervoso Eu nunca vi pistolas Ai meu Deus Deita-te Ai, pois vou deitar Ai meu Deus Ai Ai meu Deus Ai Ai Coço-me os pés Ai meu Deus Coço-te os pés Sim, por favor Ok Ai Ai, não tem conseguência não Não Ai, desculpa, desculpa, desculpa Não, não Ai meu Deus A cama é muito baixa Ai Ai Roçaste os unhas na minha mão e no meu braço Assim, tipo os unhas Assim, aquela cena que fazem assim com os unhas que rapia Assim, isso Ai meu Deus Ai Socorro Estou Estou Pronto, sério A sério, Helder Ai, anda cá, anda cá, anda cá Não, não é anda cá O que é que estás a tentar fazer agora? Ai não, jura por tudo, jura por tudo que não tiveste nada com ele Veste Eu juro-te por tudo que eu não tive nada com ele Juras? Juro-te pela minha vida Que eu morra aqui, Helder Juras pelo nosso amor Achas que alguma vez... Amor Tu não gostas de mim Helder, tu desapareceste durante dias e dias Eu andei desesperada Porque tu fizeste um filme e ligaste-me bêbada Não é um filme, Helder Tu ligaste-me bêbada Tu não sabe o que é que eu senti, não é? Eu liguei-te bêbada, olha Não me lembro Tu ligaste-me bêbada e estavas a fazer filmes Eu não gosto de gajas que fazem filmes Oh, Helder, a sério? Ai O que tu fizeste ao bocado também foi bonito Não vou, Emily Dá para as duas Não, anda cá Ai, fogo Fogo Nunca experimentei Tinha uma boa curiosidade Está bem, mas não vai ser comigo, de certeza Vês como é que tu és? Se gostasse de mim, davas-me essa experiência Helder, não Eu entendo, ainda é muito cedo E não é só isso, tu... Para te juntares, porque eu já tenho que sermos com a amor Tu falo, tu dizes que eu sou... Hã? Estou a brincar Foi uma brincadeira! Fogo Oh! Achas bonito? Eu? O que é que eu acho bonito? O teu vestimento é hoje? Estás grandona, calça apertada, jardineira... Não, agora vamos falar a sério Sim, sim Tu vieste aqui para falarmos Vamos fazer aqui uma brincadeira, olha aqui Não é brincadeira nenhuma, o que é que tu vais fazer? Hum, geme, geme, geme comigo Não Oh! 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 Oh, pá, foda-se! Cadê ele? Cadê o gajo? Cadê a Abby dele? Hã? Se calhar está no round 2 Oh, estou ali Cadê a Abby do... Ele não foi embora ainda? Eu não quero ir na nossa casa, Emily Ok Deixa eu estar, ei Ah, pois Eu não brinco Não estou aqui a mentir como tu Nunca menti na minha vida E na minha vida nunca vai ser nenhuma mentira na minha boca Eu sempre serei Tu ainda estás a dizer que comeste a Barbie, é isso? Eu nunca comi a Barbie E ela sempre disse que não queria nada comigo Exatamente Ah! Eu não beijei-te, Izzy Beijei eu! Mas eu fugi! Oh não, beijaste-te! Pois tu fugiste-te! Pois tu fugiste-te! E tu me lavará cá! Que nojo! E desce-me palmadas no rabo enquanto eu fazia striptease! Mentira? Izzy, Izzy Se eu te beijasse... Era como se estivesse a beijar o meu irmão Achas que eu gosto de dizer-te? Desce palmadas no meu rabo enquanto eu fiz striptease ou não? Eu isso acredito Exatamente, adorabona É, mas vamos embora daqui Mentira! Eu... Eu... Eu acredito porque estás a rir, Barbie Izzy É verdade Vai, Izzy Vai, Izzy Vem embora! Sua mentirosa! Pá, pão caralho! Não vais insultar outra vez! Ei, não mato no meu urgente! Não mato no meu urgente sou eu! Não mato no meu urgente! Ei, ô Barbie, foda-se! Afinal botei-se primeiro no rabo! Olha! Sua estúpida! Vai vir ela com a pistola d'água! Olha! Até tu disparaste nela? Não, disse para botar-te Olha, tu acertaste-lhe! Não, eu não Oh Barbie! Oh Barbie! Será que ela esmaiou? Será que ela esmaiou? Ai caralho! Oh Izzy! Izzy! Oh caralho! Oh pá! Faça alguma coisa pá! Deixa-me investir! O quê? Ei com caralho! Foda-se! Queres ver que agora aconteceu que é alguma coisa? Só me faltava esta! Vamos já por aí no caralho! Foda-se! Ai que ela está a ver! Ela está a ver nos manhã! Olha lá! Teve chamar a ambulância pá! Ei! Oh Barbie! Barbie! Ela não fala! Oh pá! Quem que lhe beija o pulso? Oh! Oh! Oh pá! Mas você não fala os dois! Calma! 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 Vocês estão me ouvindo? Estou-te a ouvir Hélder! Vê se ela respira! Foda-se! Ajudem-me com ela pá! Vê se ela respira! Estão ajudando! Não me estás ouvindo! Desculpem! Estou com a cabeça no outro lado! Ai! Isto é simples! Estou com a bochecha ao pé da boca dela! Deu! Deu! Sim! E vê se sente doar na cara! Estou com a cabeça! Ela está respirando! É? Ela respira? Sim! Estou respirando! Ela está respirando! Ela está respirando! Mas eu acho que ela não respira! Bem! Como ela não respira! Ela é sensível! Ela está respirando! Oh pá! Se calhar não é melhor dar-lhe uma respiração! É! Boca a boca! Boca a boca! Oh pá! Foda-se! Oh Emily! Posso ou não? Emily! Oh Emily! Oh! Oh Emily! Oh Emily! Oh! Estás me ouvindo! Estou! Tenho que fazer um direto! Bem! Espera lá! Então não ias fazer boca a boca! Oh pá! Bom! Mas primeiro tenho que ter umas visualizações! Antes dela acordar! É tranquilo! Eu faço boca a boca! Uhum! E agora temos aqui em direto uma amiga nossa que está desmaiada! Já se chamou a ambulância! Uh! Bruce vai fazer a respiração boca a boca! Vou não! Vamos ver! Chamei a ambulância! Já chamaste a ambulância! Emily! 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 Yes! Chamaste a ambulância? Não! Oh pá! Foda-se! Tem que chamar a ambulância! Caraca! Vou parar o direto! Não! Já tenho que chamar alguma ambulância aqui! Eles demoraram séculos a ver! Não! Vou chamar a ambulância! Quando eles me dizem que ela provavelmente está morta! Temos que levá-la! Bem! Foda-se! Algum de vocês é médico? Esperamos! Vou chamar! Vou chamar! Caralho! Vou trabalhar contigo! Como é que é? Não! Eu já te disse! É que ela vai respirar! Ok! Então vou ver como é que está o posto dela! Estou! Preciso de uma ambulância! Está bem! Há a localização! Ok! Até já! Tem que se levar! Tem que se levar! Tem que se levar! Ela respira! Não é preciso fazer... Não é preciso dar ir no boca a boca! Pronto! É só peguei naquele tipo de acupatato! Oh pá! Alguém deu roto de mota pá! Foda-se! Alguém tem algum carro? Vocês estão de carro? Vocês estão de carro? Descobros! Ai 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 ai! Pega nela! Pega nela! Pega! Oh! Então a mulher é tua! Foda-se! A mulher é minha! Foda-se! Ela não tem nada a ver com isso! Oh pá! Eu estou mais pirado para as ruivas! Foda-se! Eu estou mais grato para as morenas! Foda-se! Foda-se! Espero que ela não se... As morenas não para as ruivas! Foda-se! Ai ó pá! Ela tem um cotão lindo que até gostava que ela não se cagasse na minha cara! Juro! Foda-se! Segurar bem, né? Faz seguro! Pô! Ai caralho! Foda-se! Merda! Não! Não consegues com o cagueiro! Olha a Emily! Já perdi a Emily! Se a Emily está-se a cagar, meu! Vai ali ao carro ver! Se ela está lá! Achas que conheço ela há mais tempo que o Izzy? Nem sei mentira, André! Queres pô-la aí? Não! Eu queria pô-la aí à frente! E agora? Pô-la! 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 Já fiz um caso com ela, ó Elder! Estou sentido assim! Tu o quê? Pô-la! Se pega-te em ela, ó Elder! Tch! Quero que agora eu faço? Pô-la do céu! Pô-la do céu! Calma! Pô-la do céu! Pô-la do céu! Pô-la do céu! Isso! Agora é que eu estou a pegar bem! É para pô-la aqui assim! Estás a ver? Estás a perceber aí direitinho! Mete-a lá! Ok! Se ela couber dentro do carro! Não! Agora é que foi o caralho! Pô-la do céu! Pô-la do céu! É dito e feito! Pois vai! Dito e feito! Pô-la! É dito e feito! Oh Elder! Se não conseguiste que aquele cagueiro dizias logo! Precisávaste tirar para o chão! Não é? Eu estou bem! Estou só a simular que é dela! Ah, fica mais aí! O que o que aconteceu? Ai, agora é... Ai, merda... O Adesquiel é pesado, é nem um pote, caralho. Que até acho que me deu aqui de cá das costas, foda-se. Oh, doutora! Ah, hum... Mete-me lá dentro. Está aí mais alguém disponível, não? Não, não, me meto lá dentro. Ai, coitada de você. O que aconteceu? Eu não acredito que esta é a Carla Leixeira. Ah, este vai ficar para o último. É... Olha, mas ele está mesmo grato. Ai! O que é que aconteceu? Eu acho que ele tem uma hemorragia interna... Não tenho nada. Nem sangretei. Só me deu aqui uma dor de costas. Sabes o que é que é uma hemorragia interna, pá? Porra! Estou-te a tentar ajudar. Estou só dorido. Não estou a brincar. Ele, à partida, não está assim tão mal. É aqui... Foi as costas que tive uma dor. Veja lá. Também lhe dói um bocadinho o rabo. Opa! A Barbie não é mais do jeito. Ei! Bem que foda. Foda-se, Gonçalo Robles. Vai buscá-la, caralho. Eu levo de lá. O que é que hajas? Foda-se. Ei, Carla! Oh, Carla! Lixeira! Eu já lhe disse várias vezes. Quer ficar aí quanto tempo? Eu tinha a noite toda. Desculpa. Ah, Bruce, ligar para a Silvia. Desculpa. Eu só preciso que me dê aqui uma injecçãozinha para as costas. Eu já dou. Fico calada então. Lixeira! Não! Não! Se você me chamar de medicina, você pode ser ajudado a crescer, sabe? Não! Está bom. Desculpa. Desculpa. Desculpa a mim. Só estou tentando te adorar. Mas estáres bem? Bem, bem não estáres. Ela tem o cúmulo pesado para foder-me aqui as costas. Tem um cúmulo. Tem um rabo espetacular. Quando eu estava a agarrar, e quando ela ia com o rabo no pé da minha cara, só estava a senhora que ela se cagasse mesmo por mim e mandasse um pedro na minha cara para eu sentir o cheiro dela. Infelizmente, não é isso que a mandou. Eia! Este cabrão agora. Estou de boca aberta. Desculpa. Desculpa lá fora. Pronto. Estou a avisá-lo. Estou a avisá-lo. Eu avisei. Eu avisei. Se me levantar vou espancá-lo. Eu disse para você não falar para mim. Eu disse que não quero ser tratado por você. Eu avisei-o que se você falasse para mim o espancá-lo. Eu vou espancá-lo quando me levantar. Juro por tudo. Senhora Helder, eu tenho que me tratar por si. É o meu trabalho. Tu é que sabes. Tu vais me dar uma ingeção nas costas e eu levanto-me, pego-me uma lanterna e dou-te-me um estouro na cabeça. Podes chamar, é melhor antes de me tratares. Chamares a guarda. Mas porquê que está tão chateado comigo? Digam-me lá. Já não estejas aqui a tua amiga para te salvar? Aí já é. Fala amiga. Aquela que te salvou noutra vez. Sabes que agora o meu agenciado é que anda a comer as tuas amigas. A minha. Ela nunca mais aqui a vi. Aqui a vi. E a outra, o meu agenciado anda a comê-la. Quem que anda a comer? O meu agenciado. Pronto. Mas isso é com ela. O meu agenciado ajuda-me. Eu ajudo a ele. Eu protejo-me. Imagina o seguinte. Eu estou aqui para tratar pessoas. Eu até dei-me uma injeção nas costas. Faz sabor. Pronto. Ai. Lixeira! Diga-me só uma coisa. Ai que bela geme. É as costas. Ô Lixeira! Estou morrendo. Ai. Ai. Ai que bela geme ali daquele lado. Ai Jesus do céu. Então você está aqui todo... Ai Jesus, tem tantas criações. O que é que foi de andar a cartar a Barbie às costas? Deu-me aqui uma coisa. Pá. Acho que eu se fui ao chão. Lixeira! Carla! Oh my God! Ô Carla! Pode-se calar. Pode-se calar. Pare de ser idiota. Que tens horror de merda. a causa. Acho que está a falar para si. Eu nem percebi o que é que ela me chamou. CARLO! Quero ser tratada por ti! Tira-me este cara daqui! Eu estou a tratar de si ou... Ô CARLO! Por favor! Ô Welder, este será um dos melhores médicos. Vê se ele faz alguma coisa. Vê se ele faz alguma coisa de mal. Faz favor, que eu não consigo ver. Vê se ele mete alguma coisa na beia, no sangue, ou qualquer coisa para me contaminar. Oh my God! Por quê? Vê por favor! Ô CARLO! Oh my God! Vê lá se ele não está a fazer as coisas bem! CARLO! Estou vendo a história. Estou... Vê lá se faz favor essa merda, pá. Isto que já é perigoso. Ô CARLO! Ai cara, estava a arder, foda-se! É normal, é betadino. Que ar de cura? Sempre ouvi dizer. CARLO! Oh my God! Carla! Não aguento a sua cabeça! Ai, não gemas assim. Desculpa! CARLO! E continua! Pronto! Vê lá se os... Ai Jesus! Deixe-me só estar aí, eu penso. Vê lá se ele me deu... Vê lá se ele me fez as coisas bem. Oh, oh, oh! Yes, fazer tudo bem. Oh pá, vê lá se eu não estou aí uma coisa no sangue que vou morrer daqui a 2 horas. Só se ter sido antes de eu chegar mais perto, mas até aqui não ter visto nada. Vou colocar um antibiótico. Oh CARLO! Pronto, homem. Já pode descansar. Já está o tratamento feito. Eu costumo testar alguma coisa aqui nas costas e vou-te apanhar, pá. Está bem, está bem. É que eu estou... CARLA! Oh, é tu como andar novo ou o quê? Carla, vou chamar a polícia para si. A sério que vou. Ai! Aqui eu estou a rasguida das costas. É normal. Tenho que aplicar o jeito para chegar a casa. Precisares de uma bengala? Ai, acho que sim. Oh CARLA! Eres uma bengala e da uma bengala. Que queira, Helder. Eu sou Carla, já lhe disse várias vezes. Espero de ser barvo. Por que é chamar a Carla da Lixeira? Porque ela uma vez disse que era a Carla que trabalha na Lixeira. Estou a ser médica. Oh CARLA! Pode-me dar as passas, eu tinha uma utente que tenho de tratar. Desculpe, mas o pá próximo quer ser tratado por si. Está bem, está bem. Marca uma consulta. Ah, doem muito. Arte-me lá, uma bengala. Obrigado. Obrigado. Ai. Agora vamos lá. Ai, foda-se. Ai, caralho. O melhor. O melhor. Deixa-me confirmar aqui. Quer comida. Você não me compra por isso. Cadê elas? Estão fazendo um ataque. Estamos a superar aqui fora. Oh, Carla. Onde é que foi? Oh, Carla. Onde é que ela está a fazer o ataque? Oh, Carla. Carla. Cuide bem daí da garota. Eu cuido bem dela, se não deixa ela trabalhar, não acha? Está bem. Não. Toma um beijinho. Barbie, liga-me. Até já. As melhoras. Barbie. Vai fazer... Ai, Jesus do céu. Tu vais fazer o exame? Não. Talvez se truncou na porta. Eu achar que eu sei a minha mãe. Olha cá, Carla. Carla. Desmaiou. Tem que tirar daqui, homem. Desculpe. Desculpe. Com a pessoa. Pé minha, por quê? Não, ajuda-me lá a levantar. Desmaiou, pá. Desmaiou por esse caos. Desmaiou por esse caos. Alguém pode levar ao pé da minha moto, Gonçalo Ramos? Sim. Vamos lá. Temos que esperar pela Barbie. Ai, a fosca, se lá alguém me leva, pá. Estou rasgando as minhas costas. Vamos lá. Mas ele não está na porta assim. Então, o que é que eu ia fazer? Aliás, pois também é verdade. Sabes onde é que tu me podes levar? Ai, Jesus. Ali é o pé de ginásio. Ok. Calma-me carrinha. Foda-se. Vamos lá, lentamente. Calma-me o quê? Devagarinho. Devagarinho. Desculpa, às vezes, dizer-me as palavras americanas. Não faz mal, não faz mal. Como é que tu dizes fofinho? Fofenio. 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 Como é que dizes? Não sei bem o que se diz. Eres muito lindo. Eres muito lindo, Elder. Eres muito lindo, Elder. Obrigado. Onde? Para o ginásio. Quem? Eu? Sempre. Sempre. Ok. Ok, para onde? Perto do ginásio. A esquerda aí. Pode deixar aqui Barbie e AP? A gente já vai? Não, já voltar para buscá-la. Ah, ok. Tu? Olha, se... Olha, deixa-me aqui à esquerda. À esquerda ao pé da policia. Na garagem ao pé da policia. Inclinado não dá. Ok. Ok, ok. Vá... Tá, tchau. Já vou ao hospital, calma. Direita. É aqui. Vai se entregar ou sim, não? O cara está na esquadra. Aqui, 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 aqui. Para aqui. Olha aqui com a outra mão. Obrigado. Já lá vou ao hospital. Para ver da Barbie. Ok. Até já. Carla! Ainda aqui estão. Mas já que tens uma crush na Darla. No qual queres se não a Darla? Estás maluca ou quê? Posso entrar, Carla? Oh, Carla. Queres fazer as pazes? Ok. Está perdoado. Agora pode sair. Posso ficar com o seu número, menina? Pode sair. Já agora, se puderes também ter o seu número, doutora. Não, não pode ter o meu número. Lamento. É com Carla. Vai com uma abertura. E fosca-se. O que é que fez à miúda? Tivemos uma relação. Eu fiquei assim, ela assim. Não é para contar-se nada. Chama-me Carla outra vez ou vai ver se eu não conto, seu otário. Olá, Pedro. Tchau. Carla Leixeira. Quero acabar a tirar a parte e lhe dar um insert de porrada, seu monte de merda. Tchau. Tchau.